Incentivo aí seria bem maneiro. Eu acho que tem gente muito mais qualificada pra comentar Rockist League do que eu, na comunidade BR. Mas vamos começar, hein? Doideira. E a nossa grande runner, Pandora Jane, vai jogar no PS... Qual é o console? PS. Alô? Wii. Wii, verdade. E eu apresento-lhe a Eternal Darkness, Sanity's Requiem, A Pandora falou que ia meter um cosplay? Acho que não. Olá, eu sou o Big Nono, eu também vou jogar esse jogo às vezes. Acho que ela não falou que ia fazer um cosplay, não. Oi, eu sou a Gib Girl, eu já vi esse jogo algumas vezes. E nós temos Gas Magnifico, então eu vou fazer um high speedrun. Então eu vou assumir que são pessoas maravilhosas. Mas infelizmente eu não posso trazer a informação Que... De quem são essas pessoas. Então, vamos começar em... 3, 2, 1... E... Então... E aí, me diga, o que é esse jogo? A 2, 2, 3, 2... E aí, o pai... 2, 3, 2, 1... E aí, o pai... E aí, o pai... Um... E aí, aarks... Uma vez. Um... Tem, um... Você tem notas? Ah, é! Eu assisti 5 minutos dessa run. O começo é muito bom. Foca no começo. O começo é ela andando pra frente, E esses bichos atrás dela. E é isso. Eu achei interessantíssimo essa parte aí, eu parei de achar Mas muito maneiro Porque parece que ela não liga para os bichos E parece que os bichos também não se esforçam muito para matar eles Ela, caso Ótimo, foi aí que eu parei de achar A partir de aí estamos descobrindo o jogo juntos Mas parece muito um Resident Evil 2 aí Tá, convenhamos que não vou desmerecer o jogo desse tanto aí Maravilha O que você acha dessa coisa? Exatamente Nossa, você tem as notas completas do jogo aqui Eu vou conseguir desmerecer o jogo desse jogo Então, você pode me dizer o que acontece quando eu põe os bichos nesse jogo? Oh, sim Então, quando você vai por uma porta, normalmente É O legal é quando a gente chegar no Roberto Skip, né? Parece ser o highlight da run Antes, quando eu estava assistindo a run Parece que o Roberto Skip era o mais maneiro Então, é muito legal, mas tem um chamado Roberto Tem, pô A parte de hoje chama Roberto Aqui está Então, mas eu não sei se vai ter o Roberto Skip Porque como a cutscene é o nome da A categoria é No Cutscene Storage Eu não sei se Eu não sei o que é ele Eu não sei o que significa, vou falar a verdade Mas Eu acho que acabou a primeira parte, né? Agora estamos na segunda parte A primeira parte era Paios Agora Espera, mudou de personagem, mudou a parte? Eu acho que sim, hein? Não, a gente vê quando a gente chegar no Roberto É muito importante você se posicionar corretamente Não, calma aí A engine desse jogo parece absurda É que nada vai se comparar a A feit, né? Feit roda numa engine muito superior Então, paciência Meu Deus, ele virou um soldado romano, exatamente Também não estou entendendo muita coisa E aí, o que é? 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 Parece que ela ignora todos os oponentes Também Ela não se importa muito com inimigos Paios e Jair em descobrindo a área juntos Muito mais do que isso Fábio e Jair e o chat descobrindo a área juntos E Como caráteres E os jogadores Vocês também são obrigados a entender o que está acontecendo com a gente Então, as a gente progressa É porque Os jogadores vão perder a área juntos Quando eles observam os inimigos E vão começar a ver e ouvir Aqui não é muito difícil Porque eu e Jair aqui E a gente pouco presta atenção também no que está acontecendo Estou procurando a Bia Então, Pandora está targetando as diferentes partes do corpo Um negócio é descobrir na raça mesmo E é que eles podem fazer isso mais tarde no jogo Específicamente os armazes E são uma ótima pergunta Essa é uma ótima pergunta E isso é usado em alguns lugares para conseguir a área juntos Parece um fate da vida Para quem Agora teleportou A Render acabou de fazer uma coisa que eu gosto muito Porque ela falou Eu vou fazer um trick aqui Que eu vou explicar depois Isso me ganha muito Quando ela faz um negócio Não fala como é que ela está fazendo Por que E no futuro Eu vou ter que lembrar Que ela vai explicar isso É maravilha Agora ela voltou Ah, vamos criar uma história para esse jogo aqui, Jair Você vem na minha, tá A garota lá é uma historiadora E aí ela está lendo arquivos históricos No momento que ela lê um arquivo histórico Ela é teleportada para esse momento na história E aí ela tem que decidir Se ela vai manter o rumo da história Ou ela vai mudar completamente E é isso que aconteceu Ela leu o livro Ela foi para a Roma Antiga Ela leu outro livro Ela foi para o Vou chutar que saiu do Egito E ela agora pode mudar a história, né Ela pode Ou matar todos os bichos E manter o rumo da história normal Que é o que a gente tem hoje em dia na civilização, né Não existem monstros Ou ela pode mudar todo o rumo da história E deixar os monstros vivos Para não criar um lapso temporal Ela resolve matar os monstros E manter a realidade que a gente vive hoje em dia Existente ainda, né Então isso não diz muito tempo O que você acha dessa plot? É só 2 segundos Fonte é a cabeça do falo Então, este jogo, em adiante, é o nosso soldado romano. Na próxima parte, a gente vai ver que se você correr muito tempo, o seu personagem vai em uma mídia exaustiva. É, parece que as partes só vão ficando maiores a partir de algum momento. Eu tô curioso pra saber quais são as próximas partes, não vou mentir, porque já fomos pra Roma, fomos pro Egito. É uma viagem, isso aqui é melhor que Geogaster. Isso aqui te leva a mais lugares do mundo do que Geogaster. E agora, você só vai caminhar normalmente, e eu quero ver a parte do Roberto. É, a parte do Roberto parece ser muito bom. Se tiver o Roberto Skip, né? E se a gente entender o que é o Roberto Skip. Eu tô achando a Pandora muito destemida também, ela não se afringe muito pelos inimigos, nem pelas armas. Que isso, achei que os bichos se dão um abraço ali, não rolou. E agora, nós vamos chegar a essa grande, grande, uh, coisa ali, com a cabeça e a boca, com a cabeça e a cabeça. Isso é um personagem muito importante do jogo. É o Mantarok. Pode me dizer, mas o que é essa coisa? Acho que é só... Ela só chegou ali, pegou um bastãozinho e foi embora. Não queria muita conversa com o Boss, não. Mas o Boss Fight é muito boa. É, o Boss Fight Skip, o Boss Fight Skip. Absurdo, absurdo. Não era aventura. Muito bom. Muito bom. Tem uma personagem que chama Jane, será? Foi, ia ser muito bom. Mas acho que não tem. Tem o Roberto, né? Que eu tô muito ansioso. Só que a gente vai ter que prestar atenção quando mudar os personagens pra gente saber quem é o Roberto, né? Porque antes do Roberto e depois do Roberto são homens também, então vai ficar muito difícil de saber quem é o Roberto. Oh, claro, sim. Vamos roubar aqui e roubar. Não, calma aí. Não, a gente tem que descobrir essa aventura ainda. Sim. Absolutamente. Nós temos um monte de... Deixei que não tava tá ligando ainda. Olha, parece... Eu não sei se alguém tá prestar atenção no jogo. Mas parece que os puzzles são todos iguais. Parece que ela tá na mesma sala de novo. Eu não sei se eu tô maluco. Ou não. Parece que ela tá... De novo aqui. É, parece que ela vai e volta pro meu lugar. Aí, eu bode de novo. Vai. Oh, obrigado por ler isso assim. Oh, meu Deus. Parece que ela tá fazendo um manip, hein? Ou, não sei, porque ela dá essas andadinhas, mas... Eu também não tô prestando atenção no que ela tá falando pra saber a explicação, né? Elia right here. Então... Eu tô com o som. Eu tô ouvindo, mas eu confesso que eu não tô prestando atenção. Porque eu gosto mais da minha versão do jogo. Eu não quero saber a verdade. Aí, ela acabou de ler. Boa, boa, boa. Voltou pro mundo. Tem que ter um nome a essa personagem aí. Ela pode ser a Pandora Aventureira. Já que ela não tem nome na lista aqui. A gente inventa uma nota. Porque o Anthony está terminando. O dia, você tem que spam. Espera, espera, espera. O nome da personagem é Pandora. Não é? Não. Ah, não. Pandora é o nome da Runner. Você volta para a casa depois e usa o que você já aprendeu naquele capítulo para resolver um puzzle adicional e fazer mais progressos. Então, eu realmente quero ver o que ela vai nesse momento. Vamos ver pra onde ela vai nesse momento. O flow de ler algo e depois se movendo a usar imediatamente. É suspeita de conspiração. Eu acho que a minha plot é muito real. Então, Anthony é um messenger. Ele precisa de lhe dar uma mensagem para Charmaine, o actual Charmaine. Porque esse game é um pouco histórico de base. Porque todo mundo sabe, sabe, a guerra é governada por antigos gossos. Eu consegui passar pela wiki sem ver o Robert. Então, o jogo é completamente non-fictional. Então, Anthony... Pessoal, pra quem tiver em dúvida... Todos os runners e todas as runners têm uma caixinha azul do lado do nome dela ou dele. Se tiver escrito she e her, quer dizer que ela se refere a ela própria como ela. Se tiver um he e him, quer dizer que o runner se refere a ele. E se tiver alguma outra coisa... Não sei se tem alguma tradução literal. Mas... É... É, seria um pronome neutro, né? Então... Basicamente isso. E não esqueçam... Igual o do Kerr falou, de manter o respeito no chat, que é sempre bom. A gente dá risada, mas... A vida é séria, a vida é séria. O jogo é engraçado. Tanto que eu não sei o que tá acontecendo agora. Jerry, qual o seu take aí no jogo? Não é isso. Tá lendo umas paradas. Esse tá com o cara de Roberto, eu posso te dar certeza que não é o Roberto. Esse aí é o... Qual o nome dele, Jerry? Você que tá com o nome aí. Fereço na sua cabeça. Parece ser o Anthony. Grande Anthony. Pô, eu vou ter que pegar o Wiki pra saber em que momentos históricos a gente tá. Porque eu não tô conseguindo entender esse momento histórico aí. Parece, sei lá... Pô. Eu sou péssima em história. O que é que eu vou fazer aí com o Fausto. E depois eu vou mudar o sûre pra explicar. Eu chuto uma época aí, Jerry. Se você fosse botar uma data aí. E isso completamente... Pô. Destrói aquele inimigo. No passado. No passado. Eu chutaria, sei lá... Pô, idade média. Idade média, será? Não. Se você, se eu não ter certeza que eu vou... Eu vou botar mil e... Mil e trezentos, será? Mil e trezentos parecem uma boa... Eu vou ter que abrir a wiki Eu tô muito curioso Mas eu não vou ver a cara do Roberto não Não pode Ninguém pode ver a cara do Roberto antes dele aparecer É, vai tomar burra Pode não Antony, vamos ver o Antony O Antony, um 814 antes de Cristo A D antes de Cristo Ou é depois de Cristo, não sei Pode ser 814 ou 1484 Ou 85 Agora estamos a ver o primeiro skip que foi descobrido no jogo O que chamamos de urnskip Normalmente você tem que reassemblar 2 ou 3 urnskipam-se com água e colocam-se em uma pedra Nesta sala Aqui Pandora vai chegar ao zumbi Que é na verdade a parte mais difícil Ela toma o antigo E fazendo o mix E mantém a animação E ela vai ter um skip absurdo Agora eu entendi o que estava acontecendo Agora eu estou ouvindo o que eles estão falando Mas parece que ela tinha que coletar várias coisas para passar dessa porta Mas ela passou pela porta tomando um dano de um monstro ali E conseguiu skipar para essa sala E aí ela consegue matar o bispo mais cedo Do que parece? Doideira, está acontecendo maluquices aqui Durante a escena de corte E aí essa é a real risco Durante a rampa Vamos lutar muito rápido aqui 3 golpes em um braço Não estamos capazes de cortar o braço Porque isso é parte do desenho que está acontecendo Para você que não está sentindo medo É bom começar Não, não, não É bom É o turno para isso Sim, então Essa é uma relativamente nova jogada que realmente salvou muito tempo E nós vamos ter que configurar e configurar a sua primeira porta aqui Então Quando você pegar os itens no jogo Você faz isso em três etapas O primeiro é o zoom que fizemos antes O segundo é o exame que traz o Xbox E o terceiro é quando você realmente consegue o item E o que o Pandora faz aqui É que vai fazer uma vez que Significa Anno Domine Que significa Anno do Senhor Então é É depois de Cristo Tem a expressão em latim para depois de Cristo A canta torta eu também percebi Eu não ia comentar não Mas a canta torta mesmo É o que? Do jogo? Não, é a canta do jogo Essa parte da sanidade É para dar uma questão Estão mais atmosférica, né? Com todo respeito Mas os comentaristas sabem algo sobre o jogo que está em transição No momento não Não vou mentir para você Falar que eu ou o Jair sabemos alguma coisa Estamos veementemente lendo a wiki E prestar atenção no que a Runner e os comentaristas dela estão falando Mas a gente está mais inventando coisas aqui É que não tem ninguém que conheça o jogo É Peço perdão se alguém aí do chat conheceu o jogo E se sentir incomodado com os comentários Mas por favor Adicione aqui nos nossos comentários Que você souber Nem a menina que está jogando sabe o que está acontecendo Essa é uma ótima É um ótimo Um ótimo comentário O Jair tem que se preocupar E agora ela vai entrar Unlock a sala e dizer E dar ao Charlamine a grande avaliação E o que nós temos que fazer agora? O Jair tem 10 friends Metade deles são Além disso Não há uma corrida Exato E voltou tá A Alessandra voltou Acabou a parte do Anthony Ela entendeu toda a história do Anthony E agora ela está indo para a próxima parte Que vai ser Vai ser uma parte maravilhosa Vai ser uma parte boa E de novo a gente vai tentar descobrir em qual momento histórico Esse próximo personagem estará Bem ansioso, bem ansioso Continuando a plot aqui Que eu estou inventando A Alessandra ficou um pouco chocada Com o que ela acabou de descobrir Que o Anthony matou o padre da cidade Que ele estava vivendo Aí ela fica um pouco brava E ela começa a correr pela mansão Porque ela está revoltada E ela tem uma casa muito grande para ficar correndo E aí ela encontra No quarto do pai dela O próximo O próximo capítulo Dessa história O nome do capítulo é O presente para sempre Que a gente toma Controle do Como é o nome dele Ele é um carinha muito interessante E aí tem o meu filho aqui Karim Karim é um desses capítulos muito divertidos É um favorito de Alessandra Eu chutaria Eu chutaria Onde que ele está? Karim é feito por um Quando você chutaria? Ele é muito forte Ele tem o melhor milho no jogo E ele vai correr por ela Ele vai... Ele é um persa A civilização persa De quando foi A civilização persa Oh, vou chutar uma data Porque eu não sei também Não 700 depois de Cristo? Como o Max Não É depois? 565 Quanto? 565 Quase Só 140 anos Só umas 4 gerações Ok, então nós vamos ver Alguns padres aqui É um padre do Fate Então, na segunda-feira Quando eu estava comentando Jogos na madrugada Eu vi que todos os jogos Eram linkados Tem a possibilidade De agora estarmos No No Horrorverse Que é o universo Dos jogos de horror aí Que estão todos Interregados Então pode ser Sim que aquele É o padre do Fate Pode ser muito E para quem está se perguntando Se esse aí é o prequel Do Prince of Persia Tem uma grande possibilidade De ser Mas também pode não ser Pode ser uma continuação É, pode ser o ciclo Esse aí é para fechar A trilogia do Prince of Persia Não tem o Prince of Persia Um, dois Não sei se tem o Deve ter Nossa, tem muitos Prince of Persia Não sei se esquece É até o 25 É até o 25 Nossa, tem muitos Põe isso É, esquece Esse aí deve ser um deles E boa noite para quem está chegando também Estamos no momento no Horrorblock aí Tá rolando Eternal Darkness Sanity Rockweam Da runner Pandora Jane Ela é o WR dessa categoria É, Maravilha Maravilha Quantas runs tem? É isso Ela tá jogando o Wii E eu não lembrava que o Wii tinha um aspect ratio 4x3 E o Wii ele faz um 4x3 6x9 Ah, maravilha Então é isso E realmente só jogo horroroso Por favor, respeita o jogo da querida Pandora aí Ela escreveu uma dica Uma dica não Um guia de 17 páginas Que a gente tá usando e abusando Mas como isso acontece Então Despeito o jogo maravilhoso dela Esse guia e texto Foi planeado Num tutorial Tem tutorial pra esse jogo Se você quiser aprender Essas câmeras torta Estão me deixando maluco Essas câmeras torta É um absurdo Não precisa de seus cães Não precisa de seus cães Não precisa de seus cães E voltou pra Alessandra por um momento ali E do nada voltou pro Karim também E nós vamos poder também matar esses caras Pois não tá escrito no No guia não No guia, né Agora eu estou fazendo uma pequena recuperação E agora eu preciso fazer um novo mensagem Então eu vou fazer um novo mensagem É só fazer um dos melhores jogos Que a gente tá tendo na noite Com um plot fantástico Não vou negar que o plot é muito bom É o plot que eu inventei Não é o plot que existe Porque o plot que existe Deve ser bem melhor Do que eu estou inventando Porque alguém foi pago Pra escrever o plot desse jogo Eu só Estou aqui me voluntariando A falar besteira No momento do plot A gente tá no momento De rebeldia da Alessandra A Alessandra acaba de descobrir Que ela tem um Será que são todos Descendentes? Não, como é que chama? Mas nós fazemos Você tem que fazer Você tem que ir para essas Como é que é quando a pessoa é pra trás? Antecessor Muito conhecimento Será que são todos Antecessores da Alessandra E ela tá descobrindo A história dela? Eu gosto dessa plot Eu gosto muito dessa plot Ela tá descobrindo Os antecessores Antecessores? Antecessores? Antecessores dela E Ela tá se surpreendendo Com as histórias fantásticas Que a família dela tem Esse não é o O Waffle Block Esse é o Waffle Block O Waffle Block Esse é Alguém? Amanhã Amanhã a partir das 3 da noite Será que é a partir das 3? Ah, com certeza Sim, a partir das É, sim, sim Tava pensando qual Zelda era esse Eu lembrei qual Zelda é Antepassados ancestrais Pode ser isso também Pode ser também, gente Calma aí Não vamos discriminar Contra as palavras Todas são muito boas Eu acho um absurdo Jogar em um jogo desse E não discutir a lore Exatamente Por isso que a gente Tá fazendo um serviço aqui Discutindo a lore A Alessandra Ela tá em choque E com as coisas Que ela tá descobrindo Ela tá toda hora Querendo fugir Das revelações Que estão sendo dadas Para ela Mas é impossível Você fugir Do seu passado Então ela vai ter que aceitar Se a família dela Matava zumbis e múmias Na antiguidade E provavelmente Ela vai ter que fazer Isso no futuro próximo Também Eu diria que Essa menina é Uma da menina do peito É muito tempo Para poder correr Essa luta Que é uma luta Na verdade O Roberto É o padre O Roberto É o padre Depois que ela descobriu Tanta coisa sobre a família Ela acaba cheia de pensamentos E ela precisa ser exorcizada De tanto conhecimento Que ela tem sobre a família E eu conheço um monte de backups Caso qualquer coisa Fica errado Porque isso O com acirrada É o top 10 desse jogo Jair, traga a informação Sim, eu estou lá no final Eu uso o mensagem de não magico Então eu espalho a magico Até que a última cutscene Começa E aí eu posso usar Essa mensagem Para mover durante a cutscene Aí eu cancelo Com um trigger E eu posso Voltar no artefacto Muito, muito rápido A Pandora é muito quente Nesse jogo Ela é disparada A melhor runner Não tem como E aí ela pegou uma espada Ela ficou revoltadíssima O que ela descobriu E agora ela está buscando Alguém para descontar A raiva dela Chegou na biblioteca Do pai dela Bem provavelmente Não achou ninguém E ela volta A correr pela mansão dela Ela é Ela é Ela tem essa casa gigante E o único jeito De revolta dela É sair correndo Com uma espada Por aí E ela acabou Acabou descobrindo Uma porta secreta Que dentro de um podway Pelo que parece Maravilha E aí ela vai ler o podway Para o Alex E é bem importante Você ler o podway Muito, muito importante Contraindicações E coisas do tipo O nome do capítulo É The Lurking Horror O terror E eu espero que isso Translata em grande Grand, grande, grande Não é Rondante É Esse cara é o nome do Alex O que? Rondante? Não seria tipo Esse cara é de 1760 A.D. Você pode ver que Essa é a mesma região E aí É a família dela Mão Tá na casa dela Meu Deus Meu Deus Eu tô maluco Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Aí ó O Max Que né Quanto isso aí Isso aí é 1500 1700 Aí Eu entendo muito De história Acho que não era o A Não Ele virou um gordinho Podia ser um Nescauzão Também né Um Nesquita É o Vomax Do Ben 10 Você tem um ponto É um ponto Muito forte Tem que explorar Muito esse ponto Ela quer Pegar o Pb semana passada É o treino né Não tem como Treino muito Apareceu o Cormano É o Cormano Também Pô eu ia adorar Saber que a minha plot Tá certa Será que é realmente A família dela E os antepassados dela Pois é muito bom A mansão É da família dela Né Segunda week Esse aí É um ancestral bem próximo Dela né Porque Se a gente está no ano presente 2000 e pouco Esse jogo deve ser 2000 e pouco 2001 2000 2000 E esse cara aí de 1700 É umas Pô eu não consigo fazer conta Eu vou chutar 10 gerações aí pra trás Isso também não tem que fazer conta Então maravilha Estamos bem acompanhados E o spell ainda se passa Umas 5 gerações mais Não há 5 gerações mais Não há 5 gerações mais Não há 5 gerações mais Isso é feito um pouco Metendo bala Metendo bala Enquanto a rapaziada Tá andando ali na casa Dele Não sei quem que tava andando ali Se era Mulher dele Filha Não sei o que Mas tinha uma mulher Que também era muito destemida Os menu dela é Pog? Sim Tem muito menu Nesse jogo Tem uma hora Que ela teve que fazer Uma spell Ela colocou umas runas Nos buracos Foi muito massa É nos ancestrais A gente não sabe É A gente tá especulando Aqui que essa é a plot A plot é a seguinte Pra você que tá chegando aí Tá curioso A plot que eu inventei No caso É que Ela tá na casa dela Lendo arquivos históricos E ela tá descobrindo Que os ancestrais dela Não faziam Que era matar zumbis Com as armas Da época E ela tá um pouco Preocupada Que ela vai ter que Começar a matar Zumbis Também E ela tá um pouco Revoltada com essa Perspectiva de futuro dela Porque ela queria Fazer odontologia Mas não sei se ela vai conseguir E também Um dos primeiros Meus pontos Onde tem muito Efeito de RNG Em quanto rápido Isso vai Jair Não leia muito A história Só do primeiro personagem Maravilha Maravilha Parece que é uma boss fight Agora Se eu ouvir direito É uma boss fight Mas a gente já viu Uma boss fight Nesse jogo E não foi a coisa Mais emocionante Do jogo É Vamos ver se agora É emocionante Beleza Beleza Essa boss fight Parece muito mais interessante Que a primeira Ao mesmo tempo Que também não é muito Acabou já Para você que tava se perguntando Quão difícil era esse boss Para de ler Para de ler Não Tp Você não pode ler A gente tem que Descobrir juntos Não pode ler É óbvio Que o jogo tem uma Lore legítimo O jogo só de run Tem duas horas Uma play Troca usual Desse jogo Deve ser Há cinco horas Como é que você joga um jogo De cinco horas Sem Lore E ela descobriu Como faz a spell Com o antepassado dela Ela meteu a spell Ali na biblioteca Do pai dela E ela mete espadada Nas portas Eu posso ler A Lorda A Lorda Traga-nos Ela está estudando Matemáticas Abstrata Na Universidade De Washington No ano 2000 Depois de Cristo Uma noite Depois de um Sonho Assustador Onde ela enfrentou Os zumbis Estou Uma voz declarando Que a escuridão Estava chegando E ver o fantasma Do seu avô Ela acordou Às três e trinta e três Da manhã E passou um pouquinho Do horário Agora Aliás São quatro e trinta e três Então em algum lugar Do mundo São três e trinta e três No momento Tudo se alinha Muito perfeitamente Verdade Pô ia ser muito maneiro Tá Muito maneiro mesmo Porque tem um monte Para quem Pode falar Perdão Não Só ia falar Para quem se perdeu Eu também Porque eu não sei Quem é esse personagem Não Na nota Está escrito Que ele é Lindsay Mas eu não sei Se ele é Lindsay Porque ele parece Edwin Lindsay O sobrenome dele É Lindsay Ele que está aí Num momento histórico Parece Que ele não é uma pessoa Muito legal não Eu não sei se eu consigo Chutar a data dele Ah eu acabei de abrir a wiki Aqui sem querer Sem querer não né Porque eu tive que Cair em botões Que eu estava olhando Então 1983 Parece ser um descendente Muito próximo Da Da Alessandra Eu acho que Foi um Muito bom Angle Uh Isso é um Trub Uh Ok Isso é um Trub Isso é Muito Isso Parece que está Numa Zambi Clips É realmente Posição e Timing É muito É muito difícil E o ponto Não é Consistente Sim É É O ponto Final da Lá Ela está investigando O que causou a morte Do avô dela Vamos ter uma backup Como Basicamente Algo que nós vamos fazer No avô dela Na cutscene O que eu normalmente Eu vou fazer O que eu vou fazer Então Para isso Nós vamos Colocar Um Remedio Aqui Vamos misturá-lo Com Enchant Vamos Vamos Aqui Vamos Pressar B E Match Start Use Essa coisa E Faz Uma Méssica Não tem Pontinho Até Para ele Acho que é Inca Parece uma Civilização Americana Mesmo E se você Pô Esse jogo Esse jogo É bem Completo De coisas Tipo Tem bastante Paradinha Maneiro Maneiro Tô gostando É Pandora Ele está em Cambódia Então Ela Está em Cambódia Então Não é Americana Estamos Na Ásia Cambódia É Ásia Ou África Acho que é Ásia Não é Estamos Vindo para Silvers Acho que é na Ásia Acho que é na Ásia É ali pelo Oriente Médio Né Esse É Eu acho Ela Meteu Um Skip Ele é Absurdo Tá Eu Estava Observando Ela Estava Recebendo As Mordidas Do Bicho E Ela Clipou A Parede Muito Bom Pandora Parece Muito Habilidosa Nesse Jogo Mesmo Uma Das Melhores Que Eu Já vi Talvez A Melhor Que Eu Já vi Uma Uma Que Você De Puzzles Deste Jogo São Sempre Os Mesmos As Armadilhas Coisa Do Tipo Sempre Uns Negócios Caindo E Cortando Ou Uma Flecha Que Sai Da De Tô Tô Quase Dormindo Não Durma Um Pô Que Isso A No Começo Dessa Rã Fantástica Ainda Tem Muitas Figuras Históricas Para A Descobrir Desvendar A Gente Tá Só No Meio Da Rã Em Questão De Pessoas Tô Deitar Já Vé Fica A Vontade Jaren Estarei Aqui Para Cobrir A Madrugada Inteira Só Saio Quando Acabar Nossa Tem muito Jogo Ainda Provavelmente Pegar O Bloco Da Sega Né Bem Quando Será O Bloco Da Sega Dez Horas Ah Então É Então É Descansada Pô Pegar O Bloco Bem Já Pronto Então Deita Bota Na sua Televisão Aí A Sanity Effect Of Edward Talking to Alex E That Sanity Effect I like Because It's Going to Give me A Three Minute Of No Sanity Effects But Then After That Concluded I Actually I Just Pô Pandora Tem Um Sotaque Muito Único De Onde Será Que Ela É Do Chile Maravilha Pesquisas Intenses Daqui Muito Bom Chilena Maravilha Muito Bom Ver Runners Sul Americanos Latino Americanos Latino Americanos Acabei de acordar e estou pronto para ver Speed Runners Maravilha É isso Acordando às quatro e meia da manhã Provavelmente você não é do Brasil Né De Portugal Então são oito horas Tem um sonho muito bom É né Então Uh Ninguém quer explicar isso Eu Estou acordando uma hora da manhã Uma hora da manhã não Uma hora da tarde E no dormir seis horas da manhã Não tem um melhor momento para acordar Do que Uma hora da tarde mesmo 7h38 Então são quase oito horas Nós usamos isso para o nosso benefício Isso significa que se nós fazemos uma recuperação e cancelá-la Nós não conseguimos a explosão Mas nós conseguimos a explosão Descubra-la Então você vai ver a magia que está diminuindo E isso significa que a Pandora não dá uma acelerada aí no jogo Um Fazemos uma recuperação para conseguir a explosão e para conseguir a explosão E isso vai ser usado por muito tempo Até que nós precisamos usar essa explosão Para algo que vai acontecer Nossa O menu dela é muito absurdo Ela tem muita coisa para clicar Eu não sei nada que ela está fazendo Mas se ela está fazendo doideiras Ela está fazendo doideiras Ela está explicando alguma coisa na cutscene aí Parece que ela consegue conservar o momento dela dentro da cutscene E aqui você pode ver essa explosão É, eu não sei como funciona Ih, de novo É o mesmo bicho É, não sei se ela conseguiu Não vou admitir que eu também não Não sei o que ela estava tentando fazer É, eu não sei nem se é japonês Eu acho que é tipo a língua do jogo mesmo É japonês É, não, as funas são Muito bem Mas tem escrito mesmo é japonês Ah, eu nem tinha visto que a língua do jogo dela está diferente Sim, vá para Agora vamos começar a ver Enderar Faz a primeira parte, a grande parte do que chamamos Edward Skip O capítulo Edward é mais tarde É um capítulo muito longo e nós não queremos fazê-lo Então o que estamos fazendo É fazendo um precoce de um Dispel É, eu já disponei Oh, o que aconteceu com todos os seus jogos salvados? O que você fez? Oh, não Oh Isso ainda é meu efeito favorito de Sanity Não sei o que está acontecendo, mas parece que está dando errado A Freecast Dispel vem ao redor e vê que o espírito de Max começa a caminhar nessa sala O Dispel passa a caminhar, faz aquele barril ir embora e deixa o Alex mover E, desde que os espíritos parecem... Eles parecem translúcido As chineses e japoneses parecem bastante um com o outro A colisão tem que ir atrás da porta para o espírito de Max para entrar Deu trigger em uma cutscene, cancelou a cutscene Eu não sei o que eu vou fazer sobre a cutscene Eu não sei o que eu vou fazer sobre a cutscene É, é isso mesmo Só que eu não sei se ela pulou o Edward ou ela fez um set-up para no futuro pular o Edward Oh, sim Entrou o corredor do segundo andar Medio para a direita Usou uma mágica Você está mandando de encantamento Passar por uma porta Calma aí, o Roberto Skip é depois Ainda não vimos o Roberto Mas... Esse aí é o Poe E esse cara que estamos a ver Ele é custodiano da área e... Ele começa a nos contar algumas coisas E basicamente tem que... Apenas não estão com isso Espera Ou eu posso ter hypado demais o Roberto Skip né Mas... Espero que seja tudo isso É, para quem falou da caixa de texto aí Provavelmente ela joga em chinês igual o Teclas A Teclas está explicando Chinês Porque normalmente os textos são mais condensados né E você tem menos caixas de texto para ter que passar por Então o jogo fica mais rápido Acho que tem uma exclamação no JP né Explicando isso Mas o jogo dela está em chinês e não em japonês E chinês cara E o jogo dela está em japonês e não em chinês Tudo bem, funcionou Isso é tudo bem Eu só falo muito isso em Speedranger Isso é um Strat por exemplo Eu não fiz isso para mim Não, isso é um Strat Eu usei essa palavra Para alivar meu movimento Porque eu estou indo fora da câmera E eu estou indo para a câmera Então... Essa frase parece ser perfeita Não, o Mario Watt eu acho que usa o francês não? Qual é o Galaxy Qual é o Galaxy Que é o francês? Isso é um bom Sim, e falando sobre isso Não, acho que não existe Não tem os comandos JP Não, não tem os comandos JP Ah, não Não tem os comandos JP Não tem os comandos JP Já tem o ver Obrigado lá Puri Boa Boa Você está destruindo os moitos Sim, isso definitivamente foi um efeito de sanidade. Isso definitivamente não aconteceu. Sim, você não tem problemas. Sim, é só eu, você sabe, como um speedrunner, você tem que memorizar cada runa. Você tem que ter que ir. Eu tenho medo de quando o dia chega. É bem difícil ver o dia chegando enquanto eu estou acordando. Ah, mas não, não. Mas provavelmente a runa dela vai acabar às três... Pô, ia ser muito legal se a runa dela acabasse às três e trinta e três do horário deles. Mas eu acho um pouco difícil ela terminar em quarenta e cinco minutos. Será? Acho não. Acho que não, no real. Tem mais uma hora de cima que eu faço. Não, mas o WR dela é uma hora e meio, não é? É, é uma hora e vinte e seis, é uma hora e vinte e seis. É, é uma hora e vinte e seis, é uma hora e vinte e seis. Pô, eu estou hypando muito o Roberto Skip, porque o comentário da runa dela é... É... Agora esse é o Roberto Skip 2.0. Então parece que o Roberto Skip é muito gigante. Eu acho que ele está tendo um tempo ruim. Anthony teve uma vida muito ruim. E a morte. Sim. Esse jogo parece ser muito, tipo, extenso. É um jogo muito... Se você entende o que está acontecendo, deve ser um jogo fantástico, né? Eu estou gostando do menu dela. É bem clean. Que é a única coisa que eu consigo entender do que ela está fazendo. Não consigo entender, né? Mas... É mais... Flashing, né? É mais... Flashing, na verdade. A trigger está muito perto da porta, mas, na verdade, a porta é um pouco maior do que a trigger da cutscene. Então, se você puder de ser... Eu não sei nem por que eu estou aqui, velho. Eu não sei nem por que eu estou aqui, velho. Eu não sabia que eu estava no horror block, né? Esse jogo, pelo menos, não dá tanto medo. Você que pediu usar a área. Não, mas eu não sabia os jogos, né? Eu pedi usar a área sem ver os jogos. Esse foi um grande problema aí. Não é problema meu, né? Não, obviamente. É só ouvir o que tu falou, hein? Vou ouvir os horários lá. É, vamos dar paciência. Talvez o jogo fique mais interessante. Partiu o momento. Tem que ficar melhor, né? Vai rolar o Robertão, né? Tem como. Parece que é outra boss fight. As boss fights desse jogo parecem ser... Sim. Essa vez eu não fui por isso. Eu fui muito ruim. Ela ignora basicamente todos os inimigos aí. Quando chega um inimigo que ela precisa derrotar, o inimigo é muito rápido. Mas é um jogo muito forte. Ele salvou, tipo, 6 segundos. Mas, novamente, o frame é perfeito. E também muito forte em termos de posição e ângulo. Você tenta matar isso com a cruzada, em vez de a arma. É muito difícil, então... A gente já evitou essa vez. Agora nós estamos procurando paredes. Porque eu quero pegar paredes. Eu quero minhas paredes. Eu quero minhas paredes. Então, se você vê nenhum paredes... Você tem que falar... Eu não sei se ela falou se ela tentou ou não tentou. Eu não peguei essa parte. Mas parece que ela tinha que usar um crossbow pra matar o bicho. E ela resolve passar pra matar com a espada, né? Porque isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu vi. 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 Essa parte do Paul parece ser muito longa. E, thanks to that, it's just a... your loading times are much, much faster. Yes, yeah. Se ouviu a explicação do que a gente já viu, pode reproduzir a explicação. Boa explicação. Então, não é porque os textos são mais rápidos, assim, porque como a versão em japonês saiu depois, tem o loading mais rápido. Então, basicamente, há uma versão um pouco mais lapidada, né? Aí o load é mais rápido. Por isso que ela tá jogando em japonês. E fazendo uma instrução perfeita, você pode, na verdade, se encontrar no capítulo. E, recentemente, foi descobrido que você pode usar esse trigo para conseguir... Não sei porque uma versão sairia mais tarde do que a outra. Não sei se joga muito famoso no japonês, mas ele parece ser muito ocidental. É só um monte de assistências e instruções perfeita. Então, obviamente, para ter uma corrida mais interessante, precisamos regalar esse trigo. Mas isso sim, existe, e é uma categoria separada nesse jogo. E o que é isso que eu não tô entrando? No jogo, parece que ela toda hora tá andando em círculos. Eu também não faço isso ainda. Sim, eu tenho certeza que ela já esteve nesse lugar. E mesmo assim, ela entra de novo. E ela salva muito o jogo dela também. Só não tô entrando porque... Deve ter algum trick aí. Deve ter algum trick aí. Hora de olhar um guia. Um para entrar e um para sair. A primeira é bastante difícil, na verdade, porque... Paul entra uma batalha... E ela vai fazer a zona de novo. A primeira... Não, acho que ela não precisa. E eu acho que ela parece muito legal também. A primeira é bastante difícil. Ah, ela fez um skip. Parece que ela pegou o controle do personagemzinho e passou por uma parede invisível. Você correu por tão pequeno ali ali. E você pode, na verdade, chegar dentro da barreira. E aí, quase não tem jeito de chegar. E ela encontrou de novo o padre do Fate. Parece que é muito comum nesse jogo os padres morrerem. Parece que é muito comum do HorrorBlock, né? Padres que morrem. Eu acho que ela vai fazer a mesma coisa de novo. Ela controla o personagemzinho e pega o controle de volta do Paul. E ela pode passar uma parede. Então, essa segunda parte é, na verdade... Mesmo que ele parece, tipo... Você sabe, crazier... Tipo, ele parece flashier, vamos dizer. É, na verdade, muito mais fácil do que a primeira parte. Porque você apenas morre sempre. Como eu disse, nós não mudamos nosso estado. Ou nosso estado de batalha. E agora, Paul está... Sim, sim. Sim, sim, sim. O Merck não parece muito bom de cima, não. 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 Esse cara, parece que... Tem um grande... Um guardiante de softlock ali dentro. E ele é um pouco mais forte do que o Paul. Então, tudo que você vê é... O que é que é que... É mais emocionante de você assistir, né? Ok, então agora vamos para o Nono. Sim. Mas ela tem muito save também. E caso aconteça um softlock... Agora ela vai entrar para o chapter do Roberto. E agora vem a segunda parte. Basicamente, o que vamos fazer aqui... Vocês sabem explicar o Roberto Skippy? Uh... Eu vou ouvir a explicação aqui então. Para o Roberto... From the piano. E isso causar... Um... 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 do Peter, e parece que ela acertou de primeira eu não sei se o skip acabou parece que ela está fazendo alguma coisa nossa, eu não estou entendendo nada ela voltou no load para fazer tipo um portal ali guidar o warp na sala parece que está tudo dando certo eu acho que ela conseguiu ela entrou no Peter agora o Peter que está em Hogwarts ela ela conseguiu passar eu acho que ela escapou o Roberto completamente não veremos o Roberto mas o Peter que está na enfermaria de Hogwarts a gente está vendo é Roberto, mas ruim tempo então é o que a gente gosta ah, sim ok, Peter o que é o Peter? o Roberto aparece mas todo mundo vai nessa mão aí eu queria muito deve ser o livro da família né aqui espera, o Roberto é o carequinha que apareceu ali? não não? é um veneno eu quero pesquisar o Roberto aqui ok, então ele é um artista de Veneza que foi prisioneiro de terra e ele vai forçar de outra maneira para o primeiro personagem lá que teve o Paios eu acho que nós vamos fazer oh ok isso é não ruim na verdade isso deve ser tudo bem deixa eu ver espera eu acho que eu ainda posso fazer isso funciona deixa eu ver onde é o meu magico não deve ter muita coisa de viagem no tempo mas o que é o Cancel que me assustou um pouco ok a história desse jogo deve ser bem legal esse jogo jogado casualmente eu só ia dizer como muito de Miss Snowboard é para chamar eles bone thieves porque eles realmente tentam jogar um jogo que você ficaria preso demais se você estiver jogando sozinho porque ele parece ter muita coisa para você fazer ele é tipo um RPG bone hoggers então você pode ter notizado no começo do capítulo que a Pandora submetou um trapper e ela submetou um outro trapper para tirar o corpo a câmera dela dá para ver o controle é ela está metendo louco nas spells uma coisa sobre esse jogo é que quando você submet um monstro ele desculpa o outro monstro da memória então mantenha isso em mente um monte de esse capítulo basicamente está para jogar muito Pandora vamos time vamos vamos que isso doideira doideira ela usa um ah é o Wii eu estava pensando que o controle dela estava meio esquisito para um motor de Playstation mas é um o Wii é o controle de um game que eu li ah sim é que eu não sei porque eu estou na cabeça que esse jogo é de Playstation um monte de isso como eu disse é preparação e uma outra preparação é que vamos coletar um monte de itens que você não normalmente precisar no jogador no jogador casual isso acontece para afetar a memória de uma certa forma com os ID instalados em memória sim e aqui o que eu estou fazendo é algo similar ao que fizemos na Elia eu estou mergando duas escenas uma escena é a escena que abriu esse gabinete aqui para um item que precisamos e a outra é a escena que revela uma escena que revela uma porta secreta se você você pode fazer uma escena no meio da outra e a que terminou primeiro permite você mover e é por isso que tivemos essa câmera fechada depois disso esse jogo é muito técnico toda hora ela está explicando uma um trick ou de memória ou de sobreposição de alguma coisa com outra coisa parece um jogo muito técnico deve ser por esse que não tem tanto tempo o que está acontecendo aqui acho que precisávamos eu tenho algumas bolas e a guide tem 20 páginas também se bem que a guide parece ser um play-by-play um como fazer tudo então acho que se você ler a guide você consegue zerar o jogo de novo ela está está Esse red é tipo um trol É muito fácil, acho que você tem um segundo trapper, mas não Ok, então temos tempo para uma donação antes de chegarmos ao boss Ok, parece bom, temos 33 dólares e 30 centos E mais uma vez, eles estão em direção ao boss, por favor Um lado do boss Estão em direção ao 3.33 Obrigado por ter que fazer isso Ok, então agora vamos fazer um novo Para entender coisas complexas Esses zumbis são também objetos, principalmente eu perguntei Então agora, quando eu estou em direção, não é o momento em que você está muito para aprender coisas De fato Vamos voltar aqui e usar uma referência de referência de referência Em uma forma mais diferente do que os jogos de Zelda Mas é similar, ok? Então, estamos aqui, estamos recuperando o estado de referência O estado de referência de referência O estado de referência, o que é isso? E nós vamos usar isso para algo muito interessante nesse final Ok, então, esperamos para ele Vamos chegar a esse boss Lembre-se, esse boss kill Paul, ou o amigo, ou o amigo Em um shot Só insta-kill, ok? Vamos ver o que podemos fazer sobre isso É muito difícil Beleza, parece que a Pandora vai amassar o boss em um hit só Vamos ficar esperta aí para ver como ela vai fazer isso Ou, ops Acontece que, acusando aquele trapper Caçou o guardião negro a morrer Sim, é só isso que faz ser um trapper É isso que é o guardião Ele tem três pernas É só um pouco trago É um pouco trago Não se preocupe sobre isso Referências antigas que supostamente não deveriam existir Ainda meio válido É, não compreendi o comentário É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? É, é... É, é? É... O próximo é o último, né? Agora, normalmente o que você faz aqui Ah, porque ela fez o Edward's Keeper, né? A única coisa que o Edward's Keeper dá é o pickaxe, que abriu a sala secreta e te manda ir para o seguro. Bem, nós já nos cuidamos disso, então nós não precisamos fazer o Edward's Keeper. Foi aquela parada que ela fez na parede, né? Ela abriu a parede com uma... Uma picareta. Aí ela não precisa entrar no Edward agora, pelo que parece. O Edward libera um item para entrar aí. Agora ela vai entrar no capítulo do Michael. O Edward vai entrar no capítulo do Michael. É a mesma razão que ela vai entrar no capítulo do Michael. É a mesma razão que ela vai entrar no capítulo do Michael. Porque também é outro item que vai causar um capítulo do Michael. Exatamente. Não sei se estão entendendo a menos os comentários, os skips ou o jogo. Ah, todos são bem confusos mesmo. Os comentários não estão sendo muito bons. Os comentários na língua original estão ótimos. E eu estou com tanto sono que eu não sei nem o que está acontecendo aqui. Tudo bem. Tudo bem, então... Uh... Uh... Tem um Michael aí que ele é um bombeiro mesmo que não parece. Tudo bem. Temos tempo para uma donação aqui. Ele é um bombeiro numa... numa tumba secreta. Temos 200 dólares de Saturn no Hakkai. Temos tempo especificamente para a fronteira. Espero que todo mundo esteja em casa, mas apenas em caso... Narogat. Thandak. Chaturga. Muito obrigado. E foi isso um bombeiro? É, agora ele vai começar um fogo. É, agora ele vai começar um fogo. Um bombeiro começa fogos. Ou não. Estamos fazendo isso. Uh... Uh... All my stamina is back. Great. Ok. Life Fossil. Isso é tão útil. Remindando o chat e restaurando sua saúde assim. Ótimo. Nossa, que difícil. Todo esse jogo de luz pra... Nada. Então, vamos ver um pouco de luz, eu acho. Uh... Eu vou apenas mencionar isso ali. E de novo, o livro da família. E de novo, o livro da família. Porque, na verdade, vamos explicar isso depois. Ok? Não temos muito tempo para explicar agora. Mas, basicamente, eu estou fazendo um espelho... ...info outro. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E todos os detalhes vão ser depois. Com Alex. Então, algo importante sobre Michael. E eu fiquei muito feliz. É que nós não podemos controlar os efeitos de luz aqui. Como Cass mencionou, nós perdemos a explosão. O que significa que eu não posso manipular eles mais. Eu realmente preciso ir para a luz nesse capítulo. Isso também significa que eu preciso evitar uma boa stratagem. Que permite que eu quase completamente escape um puzzle do jogo. O que eu preciso confiar dois inimigos. Porque nós costumamos a explosão aqui. Para que eu seja atrasada este mundo. Para que eu seja atrasada este mundo. Porém, nós temos que... ...beta com o horror. ...e dois inimigos que precisam matar os outros. Então, isso pode ser uma muito longa guerra. Vamos ver sobre isso. 1h de 50 minutos. É uma coisa interessante aqui. Pandora vai ter um efeito de Sanity aqui. 5 minutos? 5 minutos? Porque se você testar o spell durante o Efe. Não. Os efeitos ainda vão acontecer. Mas você ganha sua magia, tá maluco? Era pra ter começado uma run 4 e 54 Ela começou as 4 horas, hein? Não, você tá... Você tá vendo na agenda da GDK, né? A agenda da GDK fica atualizando Tem que ver na planilha A primeira que o toma E o puzzle é a barreira Então essa fight A agenda tá atrasada 50 minutos, basicamente Tardão Não sei o que tá acontecendo Esses bichos aparecem em vários capítulos brigando Mas parece que eles não fazem nada Porque eles não atacam quando eles estão gelando Então Health é um pouco low Então eu sou um pouco mais Mas a boa coisa é que nós não conseguimos Usa RECOVERIES Se eu sou um problema Eu vou usar RECOVERIES Aqui o Michael Entrando no final do capítulo Ele está basicamente sendo contado Oh... Você precisa de itens, não é? Onde está o seu menu? Oh, não Ele precisa plantar um C4, basicamente Ele precisa magicamente enchanter E derrubar essa área Então, isso é um plano que está acontecendo Essas vozes estão dizendo ele para fazer isso E depois vai ter uma pequena sequência de escape A la... Ah, bastante menuim agora de novo O... Almost all of them All of them? Oh, ok Well, all of the REs And also Metroid So, this might look a little familiar If you've played those games I've honestly never played a Resident Evil game You can't say that You're not allowed to say that Not me I've definitely played all of them Every single... I think eight of them Ok, that... That makes it even Ok, cool It cancels out Nice Ok, now We're gonna do a magic pool Tell me about it, Gibgar Yep As I mentioned before She's doing a magic pool And she chose a green one To keep the stamina up and restored It's actually really important In this chapter You're running by just running low monsters No combat It's not hard to find your way out The... The level changes enough That it can guide you all the way out But... If you run out of... Every time you get the sanity Every time you get the sanity You hit the magic pool 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 So if you don't keep your sanity The next thing you know You find yourself taking a lot of damage And once you take a lot of damage You actually even slow down If your character is injured If you're injured If you're injured You're injured The fact that There's a couple of heroes coming up In this last area If you're running slowly Slowly and those whores will take you out It's a small thing And it can kill a run If you don't have that So keep your sanity up, Chad I believe Remember Very important Please Okay, we're getting to the last one So this is going to be chapter 12 Alex herself The girl, the legend And she's going to fight against spies But before that We actually need to complete some stuff in the mansion, okay? That's right That's right That's right That's right Because I want to concentrate That's right No problem Um I put some messages To avoid some effects Like I said No more explosions You lost Then You lost That's right That's right That's right That's right That's right That's right Yeah There is a enchanted gladius On the package You were like A long quest On the game You never saw those ones No one But again You never saw those ones You have to do Robert to skip now It's happening It's happening Um Um So Um 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 Foi bem desapontante. Desapontante ou desapontador? Desapondo. Desapondo. Isso, ótimo. Boa pergunta. É fácil, fácil mesmo. E mesmo que a placa não se mova, a flaga é feita, então você pode ir abaixo, é apenas uma ilusão Mas ainda está bem atrasada Eu achei que o nome da personagem era Alessandra, mas o nome da personagem é Alex Você tinha falado que era Alessandra? Alessandra Ah tá, achei que era Alessandra Alessandra O que está acontecendo? Eu vi Pokémon, mas eu confesso que eu não entendi Pandora, como Alex, está reparando aquele tablet, colocando os artifícios e rechargando a cidade Agora a cidade é nada mais do que uma grande máquina de 9-pt A máquina de casamento de casamento Sim, custou 2000 anos para o Pais Você pode ir atrás e castar o segundo e você pode chanar múltiplos espelhos dessa maneira Você pode castar, então, um item enchantado e cancelar, até que você não move e castar outro espelho, fazer outro item enchantado e mover O único problema é que se você fizer muito de muitas dessas coisas, você cria a cidade Então, você tem que ser muito capaz de estudar matemática Quando você fizer essas coisas Eu não sei se isso nunca aconteceu com mim Sim, não sei se isso aconteceu em um practice run Não, não Não, não Exatamente Não, tipo, dois dias atrás? Ok Não, esqueça disso Então, agora nós vamos configurar para Worm Warp Exatamente Não Grong Warp Mas Worm Warp Então Cass Tem mais que não falar pra você ali A quantidade de magia nesse jogo é uma loucura E aí, tem uma coisa que tu ama, não sei lá o que é portal É, tem portais pelo menos Mas eu queria entender como os portais funcionam, isso é... Uma dúvida aí Você quer saber como é que esse jogo funciona Só acontece que um monte de essas ruas nesse lugar tem seus próprios pontos de origem Então, mantenha o seu olho no meter de sanidade Ela vai restaurar em um quarto ou dois de agora E Pandora vai usar isso para sua vantagem para resetar o estado de Sepia Basicamente, com essa summoning o... Eu não tinha percebido que as barras na esquerda eram alguma coisa Então, ela só carrega isso de magia Eu tinha visto a de mana Tipo, de magia Só que parece que tem um contador de sanidade Que eu não tinha me atentado E ela vai passar para um ponto de origem diferente Que eu não tinha me atentado Ela tem 15 minutos para terminar Às 13h33 A gente tem um ponto de origem Mas... A gente tem umART Um... A gente tem uma falta de Ele está Então, esse é um lugar a troca Como a gente já disse Agora, os trappos não ves Ou podem apenas ouvir Ou você O que o jogo intende É detalhe Ao steer Portar O que nós fazemos É... O que é isso Veja bem Agora, o mundo A return of people A return Normalmente, você iria em frente e castra os mesmos destinos e iria em volta. Ué, o Returnal tinha uma hora e dezesseis, justamente, e ele terminou em quarenta e seis minutos. Se você assistir uma cena de corte, a barriga que você deixa de sair desta sala nunca desaparece. É tudo que você tem que fazer. Um pouquinho divertido, o easter egg está naquela sala. No fundo, algumas das modelas lá são velhas modelas da versão da N64 da N64. Pulsaram o timer. Você também viu que ela passou a passar o pool de sanidade, então ela está por trás dela. E ela está timindo isso exatamente para que, quando ela vai para a próxima sala, ela vai chegar a essa criação que nós mencionamos para a sanidade, e ela vai resetar o efeito Cepia. E ela vai ela para o ponto de origem daquela sala, não para a sala de burro. E essa seria a barriga de burro. Ela passa toda a secção de bind. Nós vimos isso antes, onde ela abençou a barriga e a barriga. Pô, mas daí os caras buscaram, né? Fizeram duas categorias numa só. E é uma coisa muito lenta e miserável para eles nos juntar. Mas... Aqui você está, agora está indo. E é realmente muito sucesso que isso acontece. Porque na sala original, você é apenas teleportado para o teleporter que você usou para entrar. Mas por alguma razão, naquela sala, o teleporter está atrasado. Então... Obrigado. 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 Então, nós vamos para o número 2. Então, isso nos dá tempo para o mundo da natureza. Ok, você tem. Nintendo donates $64, e eles dizem que é uma incrível. Pandora Jane. Então... Quando você acha que você vai jogar Sanity Eternal Darkness? Mais 13 minutos. Mais 13 minutos, hein, Tali? Eu estou emocionante aqui, para dar certo esse tempo. Ia ser bem dólar. Também estou torcendo bastante. Sim. Isso vai ser o meu próximo jogo de Speed Game, acho que. Então, essas pessoas estão aqui. Nós estamos fazendo uma revelação... Você sabe, há um monte de... ...mundo de routing... ...info Enga. Como, quais partes vamos jogar primeiro. Você quer conectar diferentes partes que... ...sabe, tem, tipo, pósseis similares. Então, essa revelação aqui revela um pedaço do flúor... ...que não é capaz de entrar em. Porque eu acho que você está muito assustado ou algo. Porque, na verdade, não há nada ruim ali. Mas, tudo bem. Na verdade, existe uma ponte invisível. Ok, é por isso. Mas, sim. Nós também usamos isso para revelar alguns trappos. Ok? Então, vai haver alguns trappos em frente. Depois desse... A empresa que fez esse jogo fez... ...Metal Gear também. Por menos um deles. Parece um pouquinho, na verdade. Se você não entrar com uma revelação... ...você vai ver uma cena muito longa. De todos esses trappos ficando invisíveis. Mas, isso nunca acontece. Se você já viu... Não sei qual é. Então, mais um target correndo aqui. Então, eles não me percebem. Tem ainda um monte aqui. Eu vou tentar fazer isso. Eu posso. Eu posso. Tem um, e aqui é o outro. Tem um. Tem um. Tem um. Tá habilidade mudada. Desculpa. Um. о. Antes de correr, você vai correr. Pode haver alguns firework aqui. Espero que. 3 especialistas que eu tenho agora. Vamos ver se eu posso fazer isso para você. Eles querem te levar por um dia. Aqui você vai. Com melhor luz. Um jogo de vinte e poucos anos. Com boa sorte, o verde está entre os dois verdes. E você pode pegar uma luz toda lá. Então, a última... ...assignment da run. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma preguiça. Para pegar um pulo em uma shield. Então, ali você pode ver muito bem com essa câmera. Como o multicast funciona. E como você pode ligar dois heróis juntos. É, a Nicole Goodnight foi uma ótima host. Ela tinha uma voz muito tranquila. E um nome perfeito. Ela estava aqui há umas duas horas atrás. Cada vez que você faz um spell de lvl 7. Em 5 segundos, você tem que colocar o controlador abaixo. Você não está fazendo nada. Você está esperando. Você também não consegue ter dano. Senão, isso vai ser cancelado. Agora, você pode apenas... ...movear todo o tempo. Então... Enga, na verdade... Ela não conhecia. Ela não tem esse conhecimento de roxas. Eu também não. Agora, nós vamos descobrir se nós escolhemos os corretos corretos. ...movear todo o tempo. Nós fizemos. É. É. Nós conseguimos. Então... Aqui, você está capaz de mover durante aquela cena. E se você não pode mudar a câmera durante aquele movimento, você não pode cancelar a cena. Muitos frames. Muitos frames. Muitos frames. Tudo muito... Muito preciso. Que a Pandora está fazendo. Então, você está capaz de cancelar. E você pode... ...muitos frames. E você pode... ...muitos frames. ...muitos frames. ...muitos frames. Calma aí. Calma aí. É. Não. Não foi não. Calma aí. Mas se bem que ela tem uma arma, né? Ela vai lutar contra o gladiador com uma arma. Não vai ser uma... ...muitos frames. Ok. Então... ...você vai ter que ir daqui. Sim. Aqui é Pius. Então... ...e eles são dois summoning os antigos. E... ...aí que isso está acontecendo... ...Pius e Alex têm que lutar com os outros... ...muitos armas de escolha. Alex tem uma espada... ...e isso é tudo? Question mark? E Pius tem uma espada... ...muitos espadas... ...muitos espadas. E, tipo... ...muitos braços. É. Ah, tá. Beleza. A Pandora vai estar de espada... ...e o cara vai estar de... ...pius com Alex... ...tipo com cajada. Não me parece muito disso. É. É. Se bem que a Pandora está com uma arma na mão ainda. Não. Ela pegou a espada agora. É. Vamos ver o que acontece. Ah, então... ...não cajada. Vamos lá. Essa é a primeira coisa que tem que alinear para nós. Não cajada na cajada. Sim. Ensurem que todos os itens... ...muitos estão instalados no inventório. Senão você caixa na sua primeira cajada. ...muitos estão instalados no inventório. ...muitos estão instalados no inventório. ...muitos estão instalados. ...muitos estão instalados no inventório. ...muitos estão instalados no inventório. a diferença de velocidade de carácter, porque agora você viu como o Kareem estava correndo, agora você vê o pobre Max, que está realmente não se movendo muito rápido vai lá, mano, você pode fazer não estou entendendo nada dessa fight, eu pensei que ela precisa bater no cara é, parece que ela tem que bater nessas paradas que nascem aí, cada vez que ela bate, ela se transforma num bicho que ela já controla e eu não vi o Roberto, eu queria ver o Roberto ah, é o Roberto, pô grande Roberto, que a gente não viu grande agora ela vai fazer bruxaria pelo que parece, pra dar muito dano com a arma sim, e depois de um tempo ele recebe algumas armas que realmente molifiam o dano oh, ela fez isso e parece que deu tudo errado você tem que ter cuidado para a primeira parte da fight, mas uma vez que o artefato foi destruído você tem que ter uma chance de ir embora e enquanto ele tem uma arma, nós temos uma arma o tempo está chegando, 3, 2, 1, tempo oh, não, assim e恐selle, essa foi muito interessante tudo, fantasma tudo bom, era verdade deu pra ter menos 4min ficou rápido Sub-130 no Marathon. Oh, isso é muito bom. Então, você sabe, algo interessante, se eu puder fazer o nosso recorde, isso seria um recorde. Sim, mas é verdade. Desde que eu fiz isso, o meu recorde agora é 167. A gente não tem capacidade técnica para fazer isso antes. Muito, muito bom run. Muito hype e chat para você. Então... A Aurora é muito quente. A Aurora? Pandora. Perdão. Eu tenho muitos tutoriales lá. Nós somos uma comunidade pequena, mas ativa. Se você perguntar algo no Discord, nós temos um Discord para os speedruns do jogo. Nós vamos responder lá. Eu sempre vou ajudar a jogadores. Também, se você não quiser jogá-lo, apenas jogá-lo. É um bom jogo. Tipo, mantém muito bem. É um jogo incrível. Por seu tempo e até hoje. Lembre-se de salvar, porque não é o auto-save. Lembre-se de fazer isso. E tá bom pra gente. Aqui. Pra lá pra veri! Então, eu preciso dar um pouco de chat-out para o senhor. Como eu mencionava durante a entrevista antes... É um grande MVP, Master, Legend, Glitch Hunter, da primeira-feira que temos nessa tv. O maior de tecnologia dessa tv já foi descobrida por o senhor. Ele não executa o jogo, mas ele só continua descobrindo coisas. O Eternal Dark is such a place, thanks to Serb and Scourney stuff, and they've been pushing, you know, the game with the things that Serb discover. Also, it's a good taste that has helped us a lot hacking the game, and helping us with just all the hacking abilities you can imagine, basically. And of course, you know, it's like making some big stuff moving on, and of course, none of the players will also run from these areas. And you know, the old people that have been playing, you know, like, Mad Andy, Spiraloud, and Will Scope, all very important, all, everyone did something for this game, and everyone else is on the Discord. Thank you for all your help, and yeah, and thank you for having me, GDQ. And follow Pandora underscore Jane at twitch.tv